Atenção, colegas guardas municipais de todo o Brasil. O que a gente está falando é o provis, presidente da Fena Guardas. Estou fazendo esse vídeo para convocar todos os guardas do país para a grande mobilização que nós vamos fazer no dia 21 de maio na Câmara dos Deputados. Todo mundo está acompanhando a discussão da reforma da Previdência e sabe que o texto da maneira como foi enviado para a Câmara nos prejudica muito e nós precisamos mudar. E para isso, nós temos que convencer cada um dos deputados a assinar as emendas que estão sendo construídas para que elas possam ser discutidas na comissão especial. Então, você conversar com o deputado da sua região para que ele apoie as emendas que incluem as guardas e participar no dia 21 dessa mobilização vai ser muito importante. Faça um esforço, sabemos as dificuldades, mas compareça. Dia 21 de maio, na Câmara dos Deputados, todos nós estaremos lá numa grande mobilização para que a gente consiga nos incluir com o direito à aposentadoria policial na reforma da Previdência. Muito obrigado.